e aí pessoal mais um vídeo aqui do riacho seco para todos vocês já agradecendo a todos os inscritos e os membros do canal e aqueles que for chegando se inscrevendo ajuda aí o canal se você não é inscrito se inscreva aí para ajudar dá aquele joinha eu estou aqui no quilômetro 53 do riacho seco e as águas da transposição já está aqui dentro do riacho seco convido a vocês a ir até comigo até lá para nós acompanhar e ver as águas da transposição vamos lá Silvanete Silvanete está comigo agora minha companheira no canal vamos lá vamos descer por aqui vamos descer aqui caçar um cantinho aqui para descer nessas pedras aqui e vamos lá para o riacho seco Acompanha aí comigo que você espera para o Silvanete O Silvanete está sofrendo aqui Nós estamos indo ali para mostrar as águas do riacho seco do quilômetro aqui 53 as águas da transposição Seja bem vindo ao canal E as águas da transposição pessoal novamente aqui no riacho seco novamente depois de quase um ano sem as águas da transposição Olha o monte de borboleta Aqui as águas da transposição do rio São Francisco aqui no Ceará Olha aqui as águas da transposição olha transposição do rio São Francisco as águas correndo novamente dentro do riacho seco Vamos ali para mostrar ali para vocês Deixa eu virar aqui para nós vermos aqui do outro lado As águas estão limpinhas as águas estão limpinhas novamente Água novamente dentro do riacho seco Água novamente dentro do riacho seco Olha que legal Aqui as águas do velho Chico As águas do velho Chico novamente Aqui oi deixa Pode comer aí também Aqui quem quiser postar no seu canal pode postar também Pode postar fique à vontade mostrando as águas da transposição novamente dentro do riacho seco Show de bola Show de bola Olha aqui ó Onda Onda Olha as ondas As ondas As ondas Das águas A água está limpinha pessoal Dá para ver as pedras Dá para ver as pedras Dá para ver as pedras dentro Do riacho seco Água da transposição Olha que belas imagens Pode postar no seu canal também quem quiser Hoje dia 10 de fevereiro de 2022 Água da transposição do Rio São Francisco Água da transposição do Rio São Francisco Parece as ondas As ondas aqui no riacho seco Olha que benção Não dá nem vontade de sair daqui Não dá nem vontade de sair Aí os cearenses Recebendo as águas Da transposição novamente aqui No Riacho Seco Olha que legal Olha as pedras Quem não é inscrito aí no canal Se inscreve Não esquece de dar aquele joinha Para fortalecer Olha aí Que bom Olha aí a saída Das comportas Vem dali a saída das comportas As águas vem naquela direção Vai lá do CAC Vai lá do CAC Quilômetro 53 Onde as comportas estão abertas E aqui Essa água está indo aqui em direção Ao Rio Salgado Chegando no açude do Castanhão Para abastecer Para abastecer toda a população de Fortaleza Juntando com as águas do CAC Juntando com as águas da chuva E aí E aí E aí Obrigado.